E aí, todo mundo aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E estamos aqui com mais um mod muito da hora pro jogo Mais um mod que dá pra fazer uma zoeira da hora, que dá pra fazer aí uma boa zoeira mesmo Recentemente fiz aí um mod Velozes Furiosos, que foi um mod que foi muito, mas muito da hora mesmo Um incrível mod de Velozes Furiosos aqui pro jogo, um negócio que deixa o carro super forte O carro fica empinando muito louco, também trouxe recentemente O mod dos aviões da TAM, da TAM, da Gol, da Lazula e as aéreas Em geral, vários aviões aí do Brasil aqui pro GTA V Também tem viatório de SAMU, mod de gasolina, mod de suspensão a ar Mod também da Brigada Militar, que é uma polícia do Rio Grande do Sul Em geral, tem vários outros mods da hora, que você pode conferir todos eles aqui Na terceira linha da descrição aí, mais mods pro GTA V Se você não viu algum deles ainda, dá uma conferida aí, que vale muitíssimo a pena Tem muito mod da hora aí, que eu trouxe recentemente aqui no canal E realmente, vale a pena você dar conferido Do Velozes Furiosos é realmente incrível De verdade, todos eles são aí mods que vale a pena dar conferida Então, depois dá uma conferida aí, que elas vão ter visto E esse mod aqui, é o mod do Flash É um mod assim ó, sensacionalíssimo Muito da hora mesmo Olha lá, olha lá Ih, chama, chama, chama o eletricista lá Chama o eletricista, deu pelo menos no circuito aqui Deu pelo menos no circuito do Franklin Na parte elétrica do Franklin, deu problema, ó Olha lá, olha lá, o Franklin tá com problema, ó Olha lá, olha lá Olha só isso aqui, deixa eu aproximar a câmera Deixa eu tentar aproximar um pouco mais Vai dar pra aproximar muito bem Olha lá, olha lá, chama o eletricista lá Chama o eletricista lá, ô, chama o eletricista lá, ô Tá saindo o Faís que o Franklin deu problema na parte elétrica, hein Ele tá correndo, ele tá correndo veloz Ele tá veloz, tá veloz Bom, vamos pular Esse aqui é um mod realmente Que dá pra fazer muitíssima zoeira Vamos causar, no caso, um acidente aqui Eu vou pegar, ó Parece que eu vou cair Ó, o pessoal, tudo na ostentação Tudo com piscina na casa, ó Caramba, muita ostentação Pessoal ali embaixo Bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora Agora me joga, vai Se já não, não é pra ficar sendo paraquedas Ó, ihu Ai, ihu Ah, ihu Ah, paraquedas, ah, paraquedas Agora eu vou dar o speed, ó Não deu certo, pera Não deu certo aqui não Deixa eu cair primeiro Ó, tá saindo o Faís que ele Deixa mais elétricistas, hein Ihu Morreu Faleceu Que nada Olha o bicho ali, bicho Olha o bicho ali É um coelho Bom, então vamos começar a fazer zoeira aqui Com esse mod do flash Bom, você ativa ele Na barra de espaço Pressionou espaço Flash on Pressionou espaço Flash off Tá ativado E vamos embora Aqui é só correr Olha só, olha só, olha só Olha só Agora Opa Já deu um curto ali Deu um curto de circuito, hein Deu um curto de circuito Tem um cachorro correndo, ó Opa Volta aqui O Rex Volta aqui, Rex Deu um curto de circuito aqui Tem chamar eletricista lá, hein Chamar eletricista Olha só o cachorro aqui, ó Ihuu Olha o cara correndo aqui A Tia Zé correndo, ó Ó, então vamos, então Ihuu Ó, aqui é o Veloso, ó A fumaça Bom, é um mod Geralmente dá para fazer muita zoeira Daqui a pouco eu vou pegar A super pistola Que também é um outro mod Que eu trouxe recentemente aqui Que dá para fazer uma zoeira Muito legal Tipo Usando esse mod de flash Juntamente com o da super pistola Olha o flash aqui, ó Ihuu É muito tunado Mas espera aí Você pensa, serve para correr isso? Não, dá para fazer as coisas Mais da hora ainda Como por exemplo isso aqui, ó Deixa eu pegar e tentar subir aqui Vou subir aqui Vou subir, vou subir Não, eu queria subir mais Eu quero ficar mais alto Deixa eu tentar subir um pouco mais alto Tá, tá difícil aqui O que eu quero fazer é as piruetas Vocês vão ver aqui, ó As incríveis piruetas Do Franklin O Piruetista Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Ó, espera aí Não dá para passar por cima das coisas, não Deixa eu tentar pegar uma parte aqui Mais alta Que eu possa pegar aí Aqui, ó Daqui para baixo vai dar certinho Deixa eu pular aqui, ó Tá, vamos embora Aqui você desativa o mod E ativa Não, espera aí O negócio é cair, vai Dá o flash aí Deixa ele cair Olha, ele começa a cair Você ativa o flash, ó Ihuuu Menino pirueta É o menino Do sangue ali, ó Voou sangue para tudo quanto é lado Ali, ó Vazou sangue do coitado, hein Vazou o Franklin do Franklin Coitado do Franklin Vazou sangue Bom, vamos começar a fazer zoeira agora Vai dar para fazer muita zoeira mesmo Vamos lá, então Espera aí que eu quero fazer primeiramente Mais piruetas, deixa para mim aqui, ó Vocês vão ver as piruetiscas Ó, sai para lá Sai para lá Aqui, ó Ihuuu Só que você não consegue dirigir Só não consegue controlar o personagem Quando ele está com o flash ativado Você tem que parar para poder fazer a curva Que é muito speed Já é muito speed Velocidade da luz, ó Eu não sei por que esse negócio Todo zoado Esse curto circuito aí Não estou entendendo Ó, ó Isso é que sai tudo louco, ó O que é isso? Espera aí que eu tenho que fazer de novo Com as piruetas ali Que eu curti pra caramba Deixa eu tentar ver Se eu consigo fazer pirueta em outro local Já que eu posso pegar uma rampa Aqui e fazer a pirueta Tem que fazer piruetas Eu gosto de fazer piruetas Sou o cara piruetista Quero fazer piruetas Quero fazer piruetas Ah, caramba O melhor lugar do mundo Para fazer piruetas é onde? Monte Chile Vamos lá no monte Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos no player Vamos no teleporte E vamos lá no Chile Chile Tá aqui, ó Aqui é o local da piruetisca Ó, ó Começa a cair Não, não Usa paraquedas Não, não é pra usar paraquedas Não, não, não Fica, cai aqui na pedra Cai na pedra Não é pra usar paraquedas, hein Não quero parar Opa, opa Rodando e girando Ativa o flash Ó, ó Fica imortal, fica imortal Não, vai falecer Vai falecer Não, falece não Ele é um passarinho É um pombo Faleceu Faleceu, coitado Deu uma falecida Bem de leves ali, hein Até parece que tem Tem mudança de variação Em falecimento, né É, não tem mudança nenhuma Nessa palavra Vamos lá, vamos lá Peraí que eu vou ficar imortal Agora Para vocês verem aí As habilidades de circo Do Franklin O moleque do circo Vamos lá Vocês vão ver assim, ó Coisa maravilhosa Já estou aqui nesse hospital mesmo Vambora, vambora aqui Vamos primeiramente no player Vamos se tornar aqui Imortal, invencível Exatamente Vamos no teleporte agora Sobe aqui Teleporte Montilha de Eu não quero paraquedas Se eu tiver paraquedas Eu quero jogar fora Não quero paraquedas não, hein Sai pra lá, sai pra lá Não quero paraquedas Não quero Não bota paraquedas Isso, boa Ó Agora ele começa a cair, ó Vai, vai Cai primeiro Cai, cai Não, cai Começa a cair Quando é pra cair Não caia essa caramba, ó Tá todo tonto Tonto, todo tonto Parece que bebeu, ó Que que é isso? Vai, vai Aqui, vai nessa mureta aqui Vai começar a cair agora Vai começar a cair, cara Vai, ó Vai tá tonto, hein Que que é isso? Ó É que da hora É o meu leque pirueta, ó Uou Abro paraquedas, ó Uou Rodando e girando Rodando e girando É o peão na alegria É o peão na alegria Olha só O moleque girador Vai dando piruetas É uma nave É uma nave espacial É um Ó, dando zerinho Ó, zerinho Nossa, que que é isso? Já disse que eu gostei do vídeo, hein Por incrível O zerinho com o Franklin Vários mortais É habilidade fantástica aqui Ó, aqui, aqui, aqui Ó, zerinho, zerinho, zerinho Ó, nossa Zerinho mortal Carpado de costa Carpado de frente Nem sei o que que é carpado Piruetas Por tudo quanto é lado Realmente o cara é habilidade, ó Abilidade aqui, ó Abilidade, ó Batou na árvore aqui Eita, se faz parte do espetáculo, ó Ó, vai rodando e girando, ó Que loucura Coisa linda, ó Ihuuu Passa até nas aves no meio ali Vai que vai Que eu vou subindo Das piruetas, ó Dá várias piruetas no mesmo local Faz zerinho Faz volta Roda pra cá Gira pra lá Ó, que coisa linda Coisa maravilhosa Tá, pera aí, pera aí Que agora eu tenho que pegar a arma lá Super pistola Pra poder fazer mais zoeira É, tá ali, ó Deu, deu um Curte-circuita, hein Chama o eletricista, hein Chama o eletricista, salar, hein Chama o eletricista Tá, agora eu vou usar Tentar usar a super pistola também Tá, eu vou desativar o mod Consegui dar um tiro na pedra É, grande coisa, hein Sensacional dar um tiro na pedra Vai, vai, vambora Vamos sair daqui Cai, 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 cai Pra dar piruetas Cai pra dar piruetas Dá piruetas, dá piruetas Não, tira os paraquedas, hein Ah, tira Bota fora os paraquedas, hein Quem quer que o paraquedas Acho que essa pistola tá errada Tô com a pistola errada Ah, mas com paraquedas não tem graça Eu não quero paraquedas Eu sou invencível Eu sou imortal Ó, aqui, ó Vambora, 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 vambora Vamos aqui, começa a cair Ah, não, não chegou a cair Vamos fazer a zoeirinha aqui Não, pera aí Tô com a pistola errada Acho que estou com a pistola errada Errou a pistola Deixa eu pegar outra aqui É esse outro modelo Não é esse modelo aqui É esse ali É esse modelo ali Deixa eu ver se é esse último, então Não, esse aqui é de choque A primeira Não, eu desinstalei Acho que eu desinstalei o mod aí De super pistola Deveria ser essa aqui Deixa eu ver se é a segunda, então Caramba, eu tinha um mod aqui De super pistola Que era um mod aí Muito bom pra zoeira E não sei onde é que está Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui, ó Vamos em player Não, vamos em player Exatamente E vamos subir o nível de procurado Pra cinco estrelas Pra cinco estrelas Sobe, 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 sobe Perfeito Vem polícia Vem exército Vem todo mundo Pó, vem Pó, vem todo mundo Vem pra cima Pó, vem que não tem pra pegar não, hein Ah, e se você não for inscrito aqui no canal Inscreva-se Pra estar recebendo aí Mais modos pro GTA V Cada vez aí tem mais mod Mais nada pro jogo Então, caso você não for inscrito Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E não deixe de conferir Como eu mencionei aí Aqui na terceira linha da descrição Mais modos pro GTA V Que vale-se Tipo, muitíssimo mesmo a pena Tem muito mod legal Muito mod aí Pra você fazer Muita zoeira no seu jogo Tem também o mod do Comandante Hamilton Me dá em páginas aéreas Me dá em páginas aéreas É o mod do Comandante Hamilton Aí que você pode Tem um taxa aéreas O cara leva pra você Leva você onde você quiser E não só isso Você faz uns rapel muito louco É um mod sensacional Inclusive eu tô deixando ele aqui Na segunda linha da descrição Confere aí Que é o mod Incrível do Comandante Hamilton Aí você pode estar indo Pra onde você quiser Desce de rapel Nossa, é muito da hora Um mod aí Sensacional aqui pro jogo Dá uma conferida aí Que vale a pena Então tá na segunda linha da descrição Confere aí que vale a pena Vem, polícia Vem, sai pra lá Sai pra lá Que eu vim buscar o flash Que é o homem flash Pula por cima Pula Não deu pra pular Eu queria pular em cima Não deu Ó, vem pegar então Vem, policial Vem, 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 vem Opa, opa Aqui foi o terceirinho Ó, ó, ó Opa, opa Ó os policial aí Vem pegar então Vem me prender Prende aqui Prende, vai Prende, prende Então vem Vem me prender Não tira o sangue Não quer fazer doação hoje Não quer fazer doação de sangue Para de extrair o sangue Que que é isso? Que desnecessário Ficar extraindo o sangue Ó, aqui ó Dá piruetas, piruetas, piruetas Ó, ihu 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 Ó lá, lá, lá Olha aqui O show das... Ó, rodando e girando É um circuito giratório É um circuito giratório, ó Fazendo show para as polícias Ó, que coisa lenda Que coisa maravilhosa Tem um carro bugado ali embaixo Ó, isso aqui Que coisa sensacionalíssima Rodando e girando Feito o peão Cadê o helicóptero? O helicóptero vindo ali Ó, não tem pra pegar Não tem pra pegar o peãozão aqui, ó Ó, paraquedas Pousou como se nada tivesse acontecido Pousou bem tranquilo Ó, pousou aqui Fez o pousamento Bem de buenas Bem certinho Deixa eu pegar um carro agora E vai embora, hein Vambora, vambora Vambora Pegar esse carro ali mesmo, hein Será que tem como usar o mod Dentro de um carro? Se tiver vai ser mais da hora ainda Senhorita, para Para, senhorita Eu sou o flaneirinho aqui Tem que pagar o flaneirinho aqui, ó Ó, não pode passar aqui sem pagar, não Tem que pagar aqui, ó É dois pila, hein Dois pila Dois conto aí Para passar aqui Tá pensando o quê? Opa, vocês vão pagar o flaneirinho ou não, hein? Tá sendo desnecessário isso aí Vamos pagar, por favor Olha o choque, ó Tá com choque, cara Eu sou o flash, ó Ihuuu Vai, o cara tá com choques ali O cara tá com choques Deixa eu pegar esse carro aqui Vou dar uma volta com ele Ó, ele fica tunado aqui também, ó O que é isso? Ó, ó lá Alô, o Frink O que é isso, o Frink? O que é isso? Acelera então É, no carro não dá diferença nenhuma Legal que eu nem peguei o carro Os caras já tiraram o meu pneu, hein Roubaram o meu pneu ali, ó Que desnecessário fazer isso, hein É, não dá diferença nenhuma dentro de carro Ó, o cara fica ali empucadão, ó Quer ver um policial me pegar Me tira do carro para te ver Vem tirar, vem Vem tirar Tira eu do carro então, quero ver Tira do carro, caramba Tira eu do carro aqui, ó Vem tirar eu do carro, vem Me tira do carro, vem Pode tirar aqui, ó O cara entrou, o cara vai embora O cara vai pegar o carro Para vir a ter do meu lado aqui Não tô entendendo Vem tirar eu do carro aqui, ó Vem, só Ó a tiazinha aqui Legal que a tiazinha é corajosa, hein No meio do tiroteio Ela tá bem feliz Mataram, mataram, mataram Eita Polícia matou o cidadão de bem Matou o cidadão de bem Ali vocês viram Matou o cidadão de bem A tiazinha só tava curtindo o tiroteio aí Bem de boa Tá, o tiozão de caminhão ali O caminhoneiro chegando aí no tiroteio também Os caras querem tudo passar por aqui Os caras tão escutando o tiroteio lá de longe Mas não Eu tô pelo policial Eita, que perigo Ô louco, bicho Ô louco, que isso Para com isso Os caras não vão me tirar da dentro do carro É isso mesmo Opa, tira não, tira não, tira não Ó o flash aqui, ó Ó, vem pegar então Opa Pega não, ó Levanta, levanta nada, ó Sai, sai, sai Sim, assim, assim, assim Ihuuu Sobe montanha, sobe árvores Sobe tudo Vambora, vamos subir o montilide Nossa, vai ser da hora, hein Vai ser muito da hora Vamos nessa, vamos nessa Isso daqui é possível Nossa, que ideia sensacional Vamos lá, vamos ver se é possível Subir o montilide Com o super Franklin Vamos lá, vai ser da hora Se for possível Tem que pegar aqui, ó Parte mais Ingrid É aqui Acelera Dá o flash Dá o flash Uou, sobe Mas sobe mesmo, hein Ó aqui, aqui Eu vou fazer piruetas Ele vai começar a cair Não bota paraquedas, Frank Não é pra botar paraquedas Mas o que que é isso Não é pra botar paraquedas Eu não sei Eu acho que o cara fala paraquedas de tricô Não é possível O cara todo lugar que ele tá Tem paraquedas Não tô entendendo O cara faz paraquedas de tricô O cara tá ali caindo E já tá fazendo paraquedas de tricô Na hora ali Porque o cara tá em qualquer lugar E tem um paraquedas O cara vai tirando paraquedas do bolso Não dá pra entender isso Ó, vai que vai, ó Ihuuu É impossível que vai ter paraquedas agora É mentira que vai ter paraquedas agora Mas ele tira Onde é que vem esses paraquedas? Não tô entendendo Ó, uou Não, não cai não Cai não, cai não Não cai, não cai Para, Frank Para Abre paraquedas Abre paraquedas Abre paraquedas Tá, ó A garrafa pet ali, ó Poluição do meio ambiente, hein Que desnecessário isso aí Ó, isso Para, Frank Para com isso Para Parou na pedra Boa Bota fora esses paraquedas Vamos subir, vamos subir Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá no topo, hein Lá no topo Vem aí, polícia Vem pegar Ó, faísca ali, ó Tem chamar eletricista, hein Tem chamar eletricista que tá faísquento, hein Tá faísquento o negócio Vamos, vamos subindo Vamos subindo Lá no topo Vambora, vambora Mais um pouco, mais um pouco Mais um pouco Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá Vai, 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 vai Realmente O mod do flash aqui pro GTA V Sensacional Mais um pouco, mais um pouco Agora eu vou deixando Vou deixar Ó, os caras aqui, ó Opa, pessoal Opa, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei para ver vocês Opa, cai não Não, não Não, não Não Não, não Parou na árvore aqui Para, 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 para Para, para Que que é isso? Isso para na sombra Boa Sobe Vou subir de novo Vou subir Vou subir ali Tem que ficar ali Não tem, chega no topo Tem que chegar no topo Aqui, pessoal Cheguei, ó Cheguei Opa, como é que vão, senhores? Vocês nunca viram o cara flash? Eles vão cair na montanha É o perigo aí na montanha Opa Desliga aqui Ó, a granada aqui, ó Ó, o smoke aí, ó Ó, o negócio Pra vocês brincar aí, ó Cadê os caras caíram? Os caras caíram Coitados, os caras caíram Ó, os caras tão ali Tão vivos aí Não, cai não, filho Liga o flash Liga o flash A roda ele girando Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você curtiu Deixa o gostei aqui no vídeo Confira aqui na segunda linha O mod do Comandante Hamilton E o mod do Helicóptero Muito da hora Que esse comando que você tem aí É um mod muito da hora Mas pro jogo É um outro mod Pra fazer uma boa zoeira Então se você ainda não viu Confira aqui Vale muito a pena Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Cinco visórios por dia Aqui no canal Ou mais Então não esqueça De entrar diariamente aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Muito obrigado por assistir Olha só, olha só Aqui ó Uou Então agora sim O download desse mod Você encontra aqui na descrição Então é isso aí E tchau 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 Tchau